Olá, eu sou Kerine Dório, sou psicóloga e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Aproximadamente um mês eu lancei aqui no meu canal um vídeo sobre transtorno obsessivo-compulsivo com o intuito de orientar a população sobre os reais sintomas desse transtorno. E através desse vídeo, um familiar me abordou pedindo para que eu fizesse algo para orientar as pessoas que convivem com alguém que tem esse transtorno. Achei o pedido muito interessante, porque na verdade as pessoas que não têm esse transtorno costumam ter assim uma ideia totalmente distorcida e não conseguem, em hipótese alguma, imaginar o que se passa dentro de uma cabeça, dentro da cabeça de uma pessoa que tem esse transtorno. Porque a obsessão, ela é toda a nível de pensamento. Então tudo acontece ali dentro da cabeça da pessoa, para que a pessoa então reproduza isso a nível de comportamento, que é o que é visível. Então, primeira dica que eu dou ao familiar ou àquele que convive com quem tem toque. Se informe a respeito, conheça sobre a patologia, para que você entenda o que esse outro está fazendo, o que está acontecendo no universo desse outro. Aproveito e te convido para assistir o vídeo aqui no meu canal, para que eu não precise agora, nesse momento, ficar novamente orientando a respeito dos sintomas do toque. Então, se informe, conheça a respeito. Segundo ponto, jamais critique a pessoa pelo aquele comportamento exagerado, por aquela necessidade de repetição, porque isso só vai afastar essa pessoa de você, deixá-la ainda mais vulnerável ao transtorno. Terceiro, incentive essa pessoa a buscar por tratamento, porque o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno caracterizado dentro das patologias de ansiedade. Exatamente a ansiedade que faz com que ele tenha dificuldade de ultrapassar aquilo ali. Então, apoie a buscar um tratamento. E o tratamento, ele pode ser exclusivamente psicoterápico, mas na maioria das vezes, há necessidade, sim, de um acompanhamento psiquiátrico para o uso da medicação. Então, neste caso, incentive essa pessoa, tanto a procurar pelo tratamento, como a seguir o que foi prescrito da maneira adequada. No caso da medicação, estar apoiando para que faça o uso da medicação, desmistifique, tire essa ideia de que psiquiatra é coisa para louco, que se ele assumir que ele está lá no psiquiatra, que ele vai estar meio que assumindo, eu sou maluco, ajude a desmistificar isso. Não, ele tem um transtorno de ansiedade que vai gerar aquilo ali. Obviamente, é muito importante dar carinho, dar atenção a essa pessoa. Na terapia, a gente consegue identificar alguns gatilhos. Sendo um transtorno de ansiedade, às vezes, quando ela é exposta a uma determinada situação, aquilo ali serve como um gatilho para o pensamento intrusivo, para a repetição. Então, apoie, dê carinho, esteja presente, jamais critique. Na terapia, a gente vai trabalhar essas exposições gradativas ali, para a gente ir modificando esse comportamento, mas a gente vai um pouco mais a fundo também, no que está causando. São esses gatilhos. Uma paciente que eu tratei, por exemplo, um dos gatilhos dela era o assédio moral que ela recebia do esposo. E esse assédio moral, na hora que ele falava que ela não sabia nada, que ela era incompetente, que ela era isso, ou então, que ela seria culpada por alguma coisa, porque você é sempre responsável por tudo, então, vinham aqueles pensamentos obsessivos, geralmente ligados à limpeza e à contaminação. Se eu não limpar direito, se eu não fizer direito, aí eu vou contaminar, as pessoas que estão aqui na minha casa vão se contaminar, e aí eu vou ser a responsável por tudo que está acontecendo ali, tudo que acontecer de ruim. Não é isso que ela escuta lá atrás, do familiar que está com ela, então, ela vai registrando aquilo ali. E ali a gente consegue começar a identificar esse foco e a trabalhar essa percepção que ela tem da vida. E daí são as distorções cognitivas, que aqui no canal também tem um vídeo a respeito, que é algo que a gente trabalha muito insistentemente com o paciente do TOC, para ele perceber dentro do modelo cognitivo aquele evento que gerou um pensamento e ele aprender a analisar esse pensamento como sendo algo real ou sendo algo distorcido da realidade. Apoie sempre o seu familiar. Ele precisa da sua ajuda. Ele está ali, carente, e se você começar a criticar, para com essa bobagem, isso é coisa da sua cabeça, ele não vai se sentir compreendido que é a empatia, um ponto fundamental, tanto no processo terapêutico, como nesse caso, para se ajudar ali o seu familiar. Bom, então são essas, são algumas das dicas. Se alguém tiver alguma dúvida a mais em como eu posso ajudar algum familiar, eu vou deixar o espaço aberto, você pode digitar aqui nas mensagens, sempre que possível eu respondo, pode me mandar um WhatsApp, eu vou estar disponibilizando também o meu WhatsApp para que você possa estar fazendo algumas perguntas. Se forem coisas simples, que eu puder responder assim, mais sucintamente, sem precisar de informação, terei o maior prazer. Caso contrário, a outra oportunidade que a gente tem é marcar uma orientação psicológica online, a gente faz um atendimento pelo Skype, e esse é um serviço regulamentado pelo Conselho de Psicologia. Basta acessar o site comvocêpsicologia.com.br e aí a gente marca o horário e a gente vai ter ali um tempo, aproximadamente de 45 minutos, uma hora, para a gente esclarecer essas dúvidas, para que você possa, enfim, estar auxiliando a pessoa com quem você convive. Gostou? Compartilha, dá um like, passa para alguém que você acha que pode se beneficiar. Um abraço para você!